Muito bem, muito bem, aqui quem fala é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais um teste de campo pra vocês. E a luva de hoje é clara, Ninja Soccer e é o modelo Katana. Esse é o modelo que eu testei dessa vez, eu fiz um jogo com ela em gramado sintético e eu vou falar pra vocês as minhas impressões da luva. Mas antes eu vou deixar vocês aí com o vídeo, com os melhores momentos. Aproveita, assiste aí, não reparem nos gols que eu tomei, não reparem nos frangos porque o goleiro aqui não tem muita técnica, ele tem mais vontade e é isso que vale. Fechou galera? Roda o vídeo aí pra nós, vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho É apenas estético. Beleza, gente? Mas o restante da luva, até mesmo aqui, ó, a área de abrasão também está praticamente nova. Tem só uns pontinhos de nada aqui. E essa palma, a mesma coisa. Completamente nova. Olha só, a área de abrasão também, alguns pequenos pontinhos, nada significante. Então a luva tem gripe e tem durabilidade. Beleza? Essa é a conclusão aí pra vocês da Ninja Soccer Katana. Agora eu quero fazer mais jogos com ela pra poder trazer pra vocês aqui também. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E pra comprar a sua luva tem o link aqui na descrição, tá bom? Corre lá na loja eujogo no gol.com.br e garante a sua em até três vezes sem juros. Beleza, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!